Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês, a moeda de 10 centavos do ano 2005, da segunda família do real apresentar detalhe que faz com que essas peças, agregue valor numismático para colecionadores essa moeda, ela é feita no material de aço revestido de bronze, ela tem um peso de 4,80 gramas, diâmetro de 20 milímetros espessura de 2,23 milímetros, o seu bordo é um bordo serrilhado, como vocês dão para ver o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo se a linha a palavra centavo nessa posição, dá o giro nesse sentido se a sua moeda sair como essa minha, com a imagem do Dom Pedro I nessa posição, ela se trata do seu reverso normal novamente dando giro, observe que o seu reverso também está comum essa moeda, ela teve uma tiragem de 362 milhões, 112 mil unidades, uma tiragem muito alta por esse motivo, se você encontrar uma moeda dessa aqui, ela não possui nenhum tipo de defeito ela não agrega valor numismático para colecionador, porque facilmente você consegue receber de troco no comércio do dia a dia ou meio mais fácil, que é através do garelo já se você tem a grande sorte de encontrar uma peça dessa aqui com qualquer defeito aí sim você tem uma peça boa nas suas mãos essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês essa aqui é a moeda em questão do vídeo de hoje 10 centavos, se não para ver a data 2005 essa moeda eu venho aqui apresentar pedido de um amigo inscrito ele pediu para eu estar atualizando o valor para essa moeda com defeito essa moeda ela se trata do seu reverso invertido observe que a palavra centavo está bem alinhada quando dou o giro a imagem do Dom Pedro I está de cabeça para baixo por esse motivo essa moeda é uma moeda de reverso invertido o normal seria o avesso sair nessa posição só que quando dou o giro na minha moeda observe que o seu valor facial junto com a palavra centavo e segundo de cunhagem estão todos de cabeça para baixo essa é uma moeda rara e bem valiosa e bastante cobiçada pelos colecionadores defeito significativo defeito significativo que é muito difícil de estar aparecendo não é todo dia que você vai encontrar uma peça dessa aqui recebida de troco ou através do garimpo vou estar aqui trazendo os valores atualizados 2021 estarei apresentando aqui três valores de catálogo diferentes só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma base o primeiro catálogo que eu vou apresentar para vocês o catálogo amigo atualizado 2021 5 centavos da data 2005 tirar de 362 milhões 112 mil unidades ela é MBC de reverso comum está catalogada em 50 centavos soberba 4 reais uma flor de cunho 19 reais reverso invertido qualquer data a partir do ano 1998 está catalogada em 40 reais uma MBC 90 uma soberba e 200 uma flor de cunho no catálogo Bentes atualizado 2021 5 centavos aqui você não pode ver a data 2005 tirar de 362 milhões 112 mil unidades ela é MBC vale somente seu valor facial que é 10 centavos soberba 5 reais flor de cunho 15 reais e uma FDCE 40 reais já reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus qualquer data a partir do ano 1998 está catalogada em 20 reais uma MBC 50 uma soberba e 120 uma flor de cunho já o catálogo de erros e variantes se não para ver a imagem a moeda em destaque o ano 2014 anverso comum e o seu reverso invertido invertido 180 graus reverso rotacionado em relação ao anverso a da data 2005 ela está catalogada em 50 reais esse valor são para moedas circuladas cedo para ver os valores de catálogo o catálogo Bentes catalogou ela em 20 reais necessidade de conservação de MBC o catálogo amigo catalogou ela em 40 reais já o catálogo de erros e variantes catalogou ela em 50 reais nos grupos de whatsapp e facebook seu valor gira em torno de 30 até 50 reais isso depende muito da necessidade do comprador e do vendedor esse valor pode alterar para mais isso depende muito porque essa moeda de 10 centavos do ano 2005 não é fácil de estar encontrando ela com o seu reverso invertido observe que essa minha aqui está com o seu reverso no 180 graus reverso invertido 100% uma moeda significativa e valiosa faço parte da minha coleção particular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima e até a próxima